vou fazer um vídeo hoje pra vocês um pouquinho diferente que eu já fiz um antes mas eu deletei ele sem querer então eu resolvi fazer de novo um pouquinho diferente tá porque pra não ficar igual então eu vou mostrar as minhas bolsas que eu estou gostando ultimamente e os meus sapatos só que são diferentes sapatos agora porque eu peguei uns igual e outros diferentes porque eu vou deleter o vídeo então eu vou fazer bem diferente tá então primeiro eu vou mostrar essa bolsa aqui da gas ela é bem grande olha ela é boa para viajar olha por dentro ela é assim ela é ótima para viajar essa a bolsa ela é bem grandona para viajar cabe bastante coisa tem bastante reparto favor aí tem essa aqui essa vermelha que por dentro também ela é toda vermelha ó ela tem ela tem esse laço que eu gosto tem esse esse sapatinho aqui ó então ela é assim e tem essa aqui essa bolsa aqui pessoal ela é bem bonita ela tem um detalhe aqui ó ela tem uma de amarrar e aqui ela é toda listada e por dentro ela é preta e essa bolsa eu gosto de usar com esse sapato aqui ó ele é branco e preto e aproveitando esse sapato eu também adoro usar esse sapato com esse sapato com essa chanel aqui ó adoro essa bolsa chanel adoro ela é toda assim por dentro ó e ela tem ela é ela é original ela tem um número de série aqui deixa eu mostrar cadê ele ela tem um númerozinho de série aqui ó quando ela é original ela é assim olha como que ela é linda eu adoro ela e aproveito para usar com esse sapato aqui também ó branco e preto porque ela é branco e preta então ela fica bem bonita com esse sapato que tem ó salto preto agora eu adoro essa daqui ó olha que linda que essa bolsa e vê eu comprei esse pompom aqui que agora todo mundo tá usando esse pompom aqui ó olha que lindo e veio com esse coração aqui olha o coração lindo ó então ela fica assim ó e com essa bolsa olha essa sandalinha olha ela é toda brilhosa aqui também ó não sei se dá pra ver ó ela é toda brilhosa combinando com esse coraçãozinho aqui olha ela fica assim olha que lindo ó e depois tem esse sapato aqui gente olha que sapato menino olha ele é todo assim de pedrinha olha que lindo que é esse sapato ó e a cor dele é maravilhosa ó e também tem essa sandália aqui que ela é muito linda olha ela é toda brilhosa então é só pessoal o que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje é só isso se você gostou dá um joinha no vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau